Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje a gente vai descobrir quanto que a Maria Clara e o JP ganham por mês no YouTube. O canal Maria Clara e JP é basicamente um canal de dois irmãos que gravam as suas brincadeiras do dia a dia. Esse canal aqui é um dos maiores canais do YouTube atualmente no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar aqui nos vídeos mais assistidos desse canal e o vídeo mais assistido tem 253 milhões de visualizações. O segundo vídeo mais assistido tem 200 milhões de visualizações. O terceiro vídeo mais assistido tem 185 milhões de visualizações, ou seja, esse é um canal muito grande no YouTube. Eu diria até que no YouTube mundial, não só no YouTube Brasil. Olhando aqui os vídeos mais recentes do canal, a gente percebe que a média de visualizações é muito alta. Então, por exemplo, no último vídeo postado, que tem 5 dias da postagem, já foram mais de 1,9 milhões de visualizações. A média aqui do canal gira em torno de 2 a 5 milhões. Alguns vídeos batem 10 milhões de visualizações. É muita coisa. Agora, vamos olhar quando que esse canal foi feito, tá? Esse canal aqui foi fundado em 5 de setembro de 2015. E hoje, olhando aqui as visualizações, eles já tiveram mais de 15 bilhões de visualizações no total desse canal. Vamos então descobrir quanto que a Maria Clara e o JP ganham por mês com esse canal aqui do YouTube. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Social Blade. E lá eu vou conseguir ver todas as informações desse canal e quanto que eles ganham. Eu abri aqui então a ferramenta Social Blade. E a gente percebe aqui de cara, né? Que nós conseguimos ver aqui as informações do canal, né? A quantidade de vídeos usurpados, a quantidade de inscritos. Ele tá em inglês aqui. Eles já tem 27,4 milhões de inscritos dentro do canal. Como eu falei, eles já tem 15,3 bilhões de visualizações. E aqui mais embaixo, esse site dá uma estimativa da quantidade de dinheiro que eles ganham por mês. Então, no mínimo, o YouTube paga para esse canal 94k de dólares. O que é 94k? É 94 mil reais de ganhos mensais, pelo menos que esse canal tem. Mas lembrando que esse aqui é o valor mínimo. O YouTube paga pelo menos isso, mas pode chegar a pagar até 1,5 milhões de dólares por esse canal. Vamos utilizar agora um conversor de dólar para real para saber quanto que isso aqui representa em reais. Eu vou converter primeiro os 94 mil dólares e depois o 1,5 milhão de dólares por mês. Eu abri aqui a minha ferramenta de conversão de dólar para real. E eu vou colocar aqui o primeiro valor de 94 mil dólares. Isso representa, pessoal, aqui, em reais, 485 mil reais de ganhos por mês. Agora, eu vou converter o valor máximo. O máximo valor que o YouTube poderia pagar para esse canal, que é 1,5 milhões de reais. Então, eu vou colocar aqui 1,5 milhões de reais. O que dá, gente, um total de 7,7 milhões de reais que esse canal pode fazer por mês. É muita grana. Lembrando que esse é um dos maiores canais do YouTube do mundo. Então, é justo que eles ganhem algo em torno desse valor. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like. Deixa aqui nos comentários se você acha que eles ganham bem. A Maria Clara e o JP. E deixa aqui também quem é o próximo YouTuber que você quer que eu analise e mostre quanto ganhe por mês. É isso aí. Um grande abraço e até mais.